Olá, eu sou Ricardo Carandina e estou em San José, na Costa Rica, para acompanhar a terceira cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que tem como tema a luta contra a pobreza. Este é o Centro de Eventos Pedregal, local onde estão sendo realizadas as reuniões da cúpula. No domingo e na segunda-feira se reuniram os coordenadores regionais da CELAC. Nessa etapa da cúpula, a meta é chegar a consenso sobre a agenda de projetos que segue para a aprovação dos mandatários. A reunião seguinte é a dos ministros de Relações Exteriores, momento em que começa a fase de diálogo político da cúpula e que continua depois com a reunião dos chefes de Estado. Está prevista para esta cúpula a aprovação de uma declaração política, de um plano de ação para 2015 e de 27 declarações sobre assuntos específicos. A cúpula termina nesta quinta-feira e no encerramento o Equador assume a presidência da CELAC.